O meteorito foi visto cruzando o céu da zona da mata aqui em Minas O repórter Lucas Peralta conversou com o especialista que explicou o fenômeno Dá uma olhada Um clarão no céu foi flagrado por uma câmera no Morro do Cristo em Juiz de Fora Ele passou pela cidade por volta de 6h48 da noite dessa segunda-feira O flagrante foi registrado por uma câmera instalada em um dos principais pontos turísticos da cidade O equipamento fica posicionado no Morro do Cristo e captura imagens 24 horas por dia Inicialmente a suspeita era de que fosse um meteorito Mas especialistas confirmaram que a luz vista no céu da cidade da zona da mata mineira se tratava de lixo espacial São restos de foguetes ou até mesmo de satélites que não funcionam mais que ficam orbitando a nossa terra E quando eles se aproximam demais da nossa atmosfera, eles acabam sendo atraídos, sim, entrando em contato Eles acabam queimando, se despedaçando em vários pedaços Em noites de céu limpo e de céu claro é muito mais fácil de observar esses fenômenos Olha, lixos espaciais a gente já mostrou diversas vezes aqui dentro do jornalismo da TV Alterosa Mas câmeras de segurança, quando elas registram esse momento, é impressionante, né? Olha isso, ali ele vai se dissolvendo, gente, ele pode até ser grande Mas ele vai se dissolvendo quando passa ali pela camada de ozônio E aí ele acaba caindo muito menor Claro que pode cair um pouquinho maior, mas geralmente é bem menor o que se choca com a terra, né? Mas não deixa de ser bastante curiosa uma imagem como essa Que a gente acompanha aqui no nosso Jornal do Meio Dia E vamos ver agora como fica